MÚSICA Ao longo dos anos, em grandes eventos, exercícios e operações, o 1º Batalhão DQBRN, Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro, tem participado efetivamente de cada ação, reconhecendo, identificando e descontaminando. A fim de capacitar militares que montarão as forças de resposta inicial, com base em pelotões DQBRN, nos comandos militares diária, foi realizado de 14 a 25 de junho de 2021, o estágio setorial de DQBRN, nas dependências da própria unidade. MÚSICA Nessas duas semanas, os alunos terão a oportunidade de travar contato com a doutrina de DQBRN, dentro da sua capacitação intermediária. Terão contato também com todos os equipamentos e com todo o material que é empregado nesse tipo de atividade altamente especializada. A importância desse estágio é dar maior capilaridade ao sistema de defesa DQBRN do Exército Brasileiro. O sistema hoje, ele tem como seu vetor operativo o primeiro batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear e a companhia DQBRN com sede em Goiânia. A intenção é que estes militares sejam os precursores dos pelotões que serão formados nos comandos militares de área para constituírem a primeira resposta nas ações de DQBRN. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto